Quais os países envolvidos nos corredores verdes? Eu não falaria em países. Os países assinaram a declaração do Kleider Bank, mas quem está montando os corredores verdes são os portos. São as administrações portuárias que estão conversando umas com as outras para não ficarem à margem do fluxo comercial que se desenha. Isso é excelente, é muito bom, é uma das questões que eu repito mostra que o movimento passou a ter vida própria. São os administradores que estão conversando com os outros administradores para viabilizar os corredores verdes.